No vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre atualizações no MacBook. Eu acho isso muito interessante, o que a Apple faz com seus aparelhos, tanto com o MacBook quanto também com o iPhone. Hoje em dia a gente vê até uma tendência do mercado, a Samsung correndo atrás disso, né, quer oferecer mais atualizações de Android pros seus aparelhos. E a gente percebe aí que a Apple já tem essa tendência, já tem esse tipo de trabalho já há muito tempo. E nós estamos aqui com o MacBook Air com o chip M1, ele acabou de receber uma atualização. Geralmente eu trago aqui através de shorts, né, no canal, mas como tá chegando muito próximo da WWDC desse ano, que a gente vai fazer um vídeo aqui completinho, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Então o objetivo desse vídeo é pra falar um pouquinho dessa atualização que a gente recebeu, que é do macOS Ventura 13.4. Mas não só isso, mas também convidar vocês pra se inscreverem aqui no canal, porque assim que chegar lá o evento da Apple anual, onde a gente vai receber a atualização do macOS, com várias novidades, inclusive ano passado recebemos uma novidade muito legal, que é o Stage Manager, né, que são essas janelas aqui que ficam flutuantes, por assim dizer. E hoje a gente tá recebendo uma atualização que a gente chama de atualização de segurança, tá? Mas é uma atualização que corrige vários problemas, né, tanto é que ela tem 2 GB aí praticamente, né, 2 GB aí de tamanho. Então é a atualização do macOS Ventura 13.4, vai ter aí 1.59 GB, né, de atualização. Vai resolver um problema muito importante, por isso que assim, e outra coisa, que eu sempre vou falar pra vocês, tá, sempre mantenha os seus aparelhos atualizados, tá, independente da versão que você tenha, se o iPhone é antigo, se o seu Samsung é antigo, sempre mantenha atualizado. Se tem atualização, faça, tá, porque sempre vai corrigir problemas. Então essa é até uma recomendação que eu trago aqui diariamente pra vocês, porque é uma recomendação nossa aqui do canal Analista, tá? Então essa atualização específica vai resolver o problema em que o desbloqueio automático com o Apple Watch, que é possível, né, de desbloquear, não iniciava na sessão do Mac, então ao reiniciar não tava dando pra utilizar aí o Apple Watch pra desbloquear. Problema no Bluetooth que provocava uma demora na conexão de teclados com o Mac depois que ele era reiniciado, isso aconteceu comigo. Eu vendi o meu teclado porque eu tava tendo esse probleminha aí com relação a isso, mas tudo bem, agora vai ser corrigido. Aborta um problema de navegação por pontos de referência em páginas web com o VoiceOver e corrige um problema de tempo de uso que provocava a redefinição dos ajustes ou a sua não sincronização entre todos os dispositivos. Muito legal. Então, aqui, eu entrei aqui no suporte pra ver qual que era, se tinha mais detalhes, referências à atualização, mas não tinha, tá? Basicamente foi isso mesmo que atualizou. Eu vou colocar aqui pra instalar agora, então ele vai pedir aqui minha senha e ele vai aqui fazer toda essa atualização, vai reiniciar o meu Mac e depois eu vou conectar novamente aí pra continuar trabalhando, tá bom? Então esse vídeo aqui foi pra falar pra vocês, sempre atualize o seu Macbook, o seu dispositivo, tá? independente de qual ele seja, ele tá até pedindo aqui já pra reiniciar e também, seja smartphone, seja notebook, aí no caso, sempre mantenha ele atualizado, tá? Pra você não ter grandes problemas. Era isso que eu tinha pra trazer pra vocês no vídeo de hoje. A tela do Macbook pega bastante marca de dedo, vou até que dar uma limpadinha aqui, mas vou fazer isso agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e deixar o like. Até a próxima!